Oi, oi gente! Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Hoje nós temos um tempo, ok? Nós vamos continuar trabalhando conteúdo de igualdade, tá bem? Mas antes, não posso deixar de falar que eu estou com muita, muita saudade de vocês. O quinto ano, nós temos um certo grude, né? Entre nós. Estou com muita saudade, mas eu sei que esse tempo que a gente está longe vai servir para a gente valorizar mais e mais a nossa escola, né? E a gente vir com muita vontade para a gente estudar e para a gente aprender um com o outro, como a gente sempre faz, né? Então, nós vamos trabalhar hoje o conteúdo de igualdade, tá bom? A data de hoje é o dia 16 de abril, 16 do 4. Nós vamos trabalhar as páginas 36, 37 e 38, ok? Então, nessas páginas, vocês precisam colocar a data do dia 16 do 4, ok? Colocando aí. Vamos começar a nossa aula. Na última aula, a gente viu que se a gente adicionar ou subtrair o mesmo número em ambos os membros da igualdade, a igualdade se mantinha, né? A igualdade continuava. Então, a gente vai ter essa ideia da adição e da subtração, ok? Agora, a gente vai conhecer da multiplicação e da divisão, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui, equilíbrio, ok? Página 36. Balança e equilíbrio. Nós temos aqui, nós temos uma balança e equilíbrio. Todo mundo observa que nós temos 1 e 2, ou 3, temos 3 do outro lado. Consequentemente, nós temos uma balança e equilíbrio. Agora, se a gente coloca o dobro em ambos os pratos, a gente observa uma coisa, tá bom? Nós tínhamos 3. O dobro, a gente tem que ter a ideia que é, no conceito matemático, seria multiplicar por 2, tá bom? Então, nós temos aqui que é 3. O dobro de 3 seria 3 vezes 2, que no caso seria 6. Isso para todos eles. No caso aqui, a expressão matemática seria 1 mais 2, que é igual a 3. E se eu adiciono o dobro em ambos os pratos, nós teremos aqui, 2 mais 2, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. E nós temos aqui 3 mais 3, 6, ok? Tinha 3, 3, foi efetuado o dobro, passou até 6 e passou até 6. Na expressão matemática, nós usamos a original, que é no caso do primeiro membro, 1 mais 2, vezes 2, que é igual ao segundo membro original, que é 3, 3 vezes 2, ok? E aí nós temos, efetuando entre parênteses inicialmente, 1 mais 2, 3, vezes 2, que é igual a 3 vezes 2. Efetuando a nossa operação, nós temos que 6 é igual a 6. Então, a gente observou que se a gente multiplica em ambos os lados, em ambos os membros, pelo mesmo número, a igualdade é mantida, ok? E isso a gente já viu na adição, na subtração e na multiplicação agora. Vamos ver a divisão, tá bom? Nós temos novamente uma balança em equilíbrio e agora nós vamos efetuar a metade. O que seria a metade? Dividir ao meio, dividir pouco 2, ok? Então, a expressão matemática para essa primeira balança aqui seria 1 mais 1 mais 2 mais 2, ok? E para esse segundo prato seria 3 mais 3, que é essa aqui que a gente viu, essa igualdade. Como a gente tem a metade, a gente entende que é dividido por 2. Então, se a gente divide de um lado e divide do outro pelo mesmo número, a igualdade também vai se manter. Vamos observar aqui que nós temos a equação original, a expressão original, 1 mais 1 mais 2 mais 2 mais 2, que é essa original aqui. E aí ela veio dividindo por 2 de um lado, mas também veio dividido por 2 do outro lado, para não modificar a igualdade. Nós temos aqui 1 mais 1 mais 2 mais 2, 2 mesmo tem 6, dividido por 2, nós temos 3 mais 3, 6, dividido por 2. Efetuando a divisão de 6 para 2, nós temos que é 3 e 6 dividido por 2 é 3. Se manteve a igualdade. Então, para as nossas 4 operações da matemática, nós vamos ter que em uma igualdade, se eu efetuo essa operação, a mesma operação dos dois lados com o mesmo número, a igualdade não se modifica, a igualdade é mantida, ok? E aí nós temos que em uma igualdade, se multiplicarmos ou dividirmos os dois membros por o mesmo número, a igualdade se mantém, tá bom? Agora nós vamos lá na página 37, ok? Na página 37 a gente tem que fazer uma atividade. A número 1, ela fala o seguinte, Recorte a balança e as caixas do material de apoio. Eu trouxe aqui para vocês qual é essa balança e os pesos, ok? E as caixas. Em seu caderno, cole as caixas sobre os pratos da balança, de modo a obter uma igualdade. Então, você vai colar no seu caderno de matemática, ok? Tente colar quantidades diferentes de caixas em cada prato da balança. Nós vamos fazer uma igualdade na forma da balança. Então, por exemplo, aqui eu vou dar apenas um exemplo, não usem esse exemplo, porque esse exemplo que eu vou dar é muito claro para vocês. Se eu quero uma igualdade, eu vou colocar um quilo de um lado e um quilo do outro lado. A igualdade que a gente tem é 1 que é igual a 1. Essa seria a expressão para esse exemplo que eu dei. Mas no caso, vocês vão utilizar alguns desses aqui, tá bom? Eu não quero misturar. Então, vocês vão colar isso no caderno e aí no livro você vai escrever a igualdade que obteve através da realização dessa igualdade na balança. Tá bom? Fazendo aí, esse é o pessoal. Agora nós vamos para 2. A balança de dois pratos está em equilíbrio, ok? Observe, nós temos aqui 5 e 3 que juntam da 8 e nós temos aqui que juntando esses 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 também da 8, né? A gente está em equilíbrio. Aqui está pedindo para a gente representar essa situação por meio de uma igualdade. Muito tranquilo para a gente fazer. Seria 5 mais 3, ok? Que é igual a 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, ok? E aí a gente sabe que 5 mais 3 resulta em 8, né? E 2 mais 2 mais 2 mais 2 também resulta em 8. É verdade que nós temos uma igualdade aí, tá bom? Agora nós vamos lá na página 38, tá bom? A letra B e a letra C da número 2. Letra B. Agora observe o que acontece na balança quando acrescentamos uma caixa de 1 kg em ambos os pratos. Então nós vamos voltar lá na letra A. A gente tinha 5 e tinha 3. Foi adicionada 1 kg do lado esquerdo, do prato esquerdo. E aí quando a gente vem aqui, foi adicionado também no prato direito. Então a balança ficou em equilíbrio, ok? Aí aqui está pedindo para a gente representar essa nova situação por meio de uma igualdade. A gente já tinha a primeira situação que era 5 mais 3, que era igual a 2 mais 2 mais 2 e mais 2. No caso, a gente vai ter que somar 1 de um lado, porque foi acrescentada uma caixa de 1 kg de um lado em um membro. E foi acrescentada uma caixa de 1 kg do outro membro também. Então a gente vai ter dessa forma. 5 mais 3, que era a original, adicionou 1. E aí nós vamos ter 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, que essa aqui é a original e adicionou 1. Efetuando, a gente tem que 5 mais 3 é 8 mais 1, 9. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 é 8 mais 1, 9. Essa é a expressão que a gente tem, ok? Ou nós podemos utilizar que 5 mais 3 é 8, mais 1. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 é 8 e mais 1, que é 9, que é igual a 9. Tranquilo, a gente vai se fazer. Ou uma ou outra, tá bom? Na letra C, pergunta-se, o que acontece quando adicionamos o mesmo número em ambos os membros de uma igualdade? A gente já viu que quando a gente efetua qualquer operação com o mesmo número em ambos os membros, a igualdade se mantém, ok? A igualdade continua, tá bom? Ela não fica igual, mas a igualdade é mantida, tá bom? Então, nós vamos concluir a nossa aula de hoje. Foi trabalhada na aula anterior, adição e subtração. Nós voltamos hoje para praticar ela na atividade adição e subtração em igualdades. Vimos também a multiplicação e divisão em igualdades, que as quatro operações, utilizando os mesmos números, realizando operações em ambos os membros, não modifica, né? A igualdade se mantém, nós observamos, tá bom? As nossas balanças e aí nós representamos com expressão matemática, ok? Na próxima aula, nós vamos continuar trabalhando igualdades, tá bom? E aí, nós vamos continuar realizando também atividades, vai envolver subtração, vai envolver também multiplicação e divisão. Nós vamos continuar observando as balanças e representando por expressões matemáticas, tá bom? E vamos trabalhar também a descoberta de números, tá bom? Nós vamos utilizar pontos de interrogação em lugar de números e nós vamos descendar, descobrir quem seria o número a substituir o ponto de interrogação. Teve até uma atividade nas nossas aulas anteriores que tinha o ponto de interrogação para a gente descobrir. Foi uma das atividades que eu até comentei com vocês, que ela era bem legal para a gente resolver. E aí, a gente está concluindo a nossa aula de hoje, tá bom, gente? Eu peço a vocês que vocês continuem tomando todos os devidos cuidados para que a gente volte com muita alegria, com muita saúde e com muito avanço, tá bom? Tchau, tchau! Olá, galera! Meus alunos do quinto ano. Então, vamos lá para a nossa quinta aula de inglês. Hoje, 16 de abril, pegue sua letra de inglês. E vamos revisar um pouquinho do conteúdo da aula passada e falar um pouquinho sobre o conteúdo novo. Conteúdo da aula passada, Farm Animals, de uma revisão. E Organic Farm, que é uma fazenda orgânica. Vamos lá, só para a gente revisar a aula passada. E tinha animal em de farm, produz something or service in a mother way. Cada animal na fazenda, ele tem algum papel. Ou é produzir alguma matéria para a produção de alguma coisa, ou ele vai servir de uma outra forma. Como assim de outra forma, teacher? Por exemplo, os horses, eles servem para puxar carroça, por exemplo. E diversos outros animais que servem para produzir alguma coisa. Por exemplo, o acalculo dos milk, até mesmo quando não serve mais, né? Vamos dizer assim, ah, mas qual seria a mentira do pig? Então, a gente sabe como é que é feita a calabresa, a salsicha, tudo feito com carne de porco. Até mesmo quando o porco mesmo, o pernil que a gente come no Natal, é do pig. Então, cada animal na fazenda serve para alguma coisa. Pensando nisso, a gente já introduz o tema que é Organic Farming. O que é uma fazenda orgânica? Pensando na produção, pensando no que vem da fazenda, porque as coisas que a gente compra no mercado não foram feitas completamente em fábrica. Tem uma matéria-prima, vem o animal, o produto orgânico saiu do animal, ou seja, o leite. Não foi criado o leite, o leite vem da vaca. Se bem a gente tem leite de cabra, da vaca e outro tipo até o de soja. Mas estamos falando de fazenda e de animais de fazenda. Então, vamos lá. Organic Farming. O texto da página 28 diz o seguinte. Então, está dizendo o seguinte. Que não se usa pesticida para plantação e que usa alimento animal, que é natural. Ou seja, tudo que você vê de orgânico é bem mais natural do que qualquer outro alimento que você encontra no mercado. E já digo para vocês, gente, não. Porque são produtos mais caros. Porque demandam um tempo maior para ficar pronto. Se você planta alguma coisa para dar uma fruta, por exemplo, e você quer que enche de frutos, você joga ali fertilizante. Mas isso vai ficar no DNA da fruta. Isso vai para dentro do nosso corpo quando a gente consome esse alimento. E isso não é tão natural assim. Não é um processo natural. Acaba afetando a nossa saúde também. Por isso, os produtos orgânicos, eles são bem mais naturais e não afetam tanto assim. Aí tem o segundo texto. Organic Products. Tem aí. Organic Products include fruits, vegetables, meat, food, dairy and eggs. Ali a gente tem alguns produtos que estão nas imagens aí, tá bom? Que são aí os produtos orgânicos. Então, cada produto orgânico precisa ter um rótulo dizendo que aquilo é um produto orgânico com perfeito. Precisa estar especificado nisso. Na página 28 também pergunta se tem algum supermercado que venha esse tipo de comida. Algum supermercado diferenciado na nossa cidade. Na nossa cidade, eu acredito que é bem difícil de encontrar. Um tempo atrás tinha uma feira orgânica que acontecia ali na Farquah. Vocês não devem conhecer mais os pais de vocês, talvez. Alguém que consuma esse tipo de produto vai saber responder essa resposta para vocês, tá bom? O exercício da página 29, que é a página seguinte, é um exercício que não tem muito a ver com a Organic Farming. É, ele mescla matemática com o inglês. Então, vai ser bacana de fazer. É fácil, simples e divertido. Então, vamos lá. É um problema. Letra A. Ele tem 32 cavalos e quer distribuí-los em, igualmente, 4 estábulos. Quantos cavalos ele vai colocar em cada estábulo? Para caber os 32, só tem 4 estábulos. E aí, faça uma matemática aí. 32 dividido de 32 para 4. E a letra B. The chickens produce 36 eggs every day. As galinhas produzem 36 ovos todos os cheats. The farmer has 2 eggs for breakfast. O fazendeiro come 2 no café da manhã. And 1 egg for dinner. E 1 no jantar. How many eggs are left every day? Quantos ovos sobram todos os dias? Faça uma matemática da A e B que a gente corrige já já. Let's correct now. Então, para o probleminha dos cavalos nos estábulos. 8 horses. E letra B, que é a dos ovos. 33 eggs. 33 ovos. Não acabou não. Ainda tem a C e a B. Vamos lá. The zookeeper has 30 bananas and wants to split their aquarium on 15 monkeys. Ele tem 30 bananas e quer dividir igualmente para 15 monkeys. How many bananas each monkey has? Quantas bananas cada macaco vai ganhar? Faça uma matemática. Responda que a gente já volta para corrigir. E a letra D está dizendo o seguinte. There are 12 ducks in the pound. How many legs do they have? All together. Então, você pensa aí. Cada duck tem 2 legs. Se eu tenho 12, você vai multiplicar aí então. 2 vezes 12. E responda aí que a gente já volta, tá? Para corrigir. Let's go. Let's correct now. Let's see. D, quantas bananas para cada macaco? 2 bananas. E D, 24 legs. 24 perninhas ou patas, né? Não era legal falar sobre patas porque vocês vão achar que era o perninho de pato. Então, vai ser legs mesmo que é perna, tá? E agora, por último, eu quero que você pegue o seu caderno para fazer um ditado bem rapidinho. Coloca aí o número de 1 a 8. Não esqueça a data de hoje. Coloca 16 de abril. O nome da teacher. Você pode escrever o mesmo aí. Ditado. E eu vou ditar para vocês. Então, pause. Escreve de 1 a 8 que eu já vou ditar. Pronto, vamos corrigir então? Pegue sua borrachinha, se você errou a escrita, esqueceu uma letra e já está errado, tá? Então, vamos lá. Let's correct. 1, rooster. 2, cat. 3, dog. 4, handhouse. 5, horse. 6, cow. 7, pig. 8, sheep. E é isso, galera. A gente se vê na próxima aula. Bye! Turminha do quinto ano. Estamos aqui, mais uma vez, na nossa aula de português, no dia 16 do 4, né? Me chamo o professor Edson Júnior. E eu, mais uma vez, quero expressar aqui meu carinho com vocês, né? Saudades de todos vocês, né? Sei que nós nos divertimos bastante nas nossas aulas. Depois da nossa aula, nós vamos aprender, aqui na página 64... Não, na página 67, sobre as reticências. O que é as reticências, professor? As pessoas já sabem, né? É aquele famoso... Três pontinhos, certo? O correto pra você ver. O famoso três pontinhos, aonde nós usamos, ouvimos, né? E aí, as reticências, elas são usadas da seguinte maneira. Elas podem aparecer da seguinte maneira. Interromper a fala. No caso aqui, se você observar na página 67, você vê nesse box, aqui, aqui, nessa parte do mais mamão, que ele te dá alguns exemplos. Ele interrompe a fala. O exemplo que ele te dá aí, ó... Ele a chamou, mas... Observe que esse mas interrompe a fala, aí se utiliza a reticências. Aí, a outra. Quando há dúvida, aí o exemplo que ele dá... Não sei se vou, talvez... Então, ou seja... Observe que há uma pausa, ok. Há uma dúvida. Será que ele vai? Será que ele não vai? Outro também que ele dá aí, ó... Deixar a frase em aberto. Aí, o exemplo que ele dá... As estrelas pareciam tão perto que, tão brilhantes, pareciam um oceano. Sempre que você vê esse uso da reticências, você vai ver que ela dá sempre uma pausa. Porque ficou em aberto. Poxa, o que seria tão perto que... Você fica imaginando que o quê? Aí, parecia um oceano. Então, é esse o uso das reticências. E aí, tenha dois exercícios aí pra vocês. Na número 1, ele tá pra você ler ou reler novamente a autobiografia. E aí, na letra A, ele tá pedindo pra você circular nessa autobiografia as reticências. Circulem. A B tá perguntando qual é o efeito de sentido do uso das reticências e o que elas indicam. Aí, tem duas opções. Uma que tá certa, que há outros exemplos que poderiam ser mencionados. Que há indecisão do autor sobre o que contar ao leitor. Então, você vai marcar uma dessas opções. Na número 2, identifique o uso das reticências. Aí, a letra A é a interrupção do pensamento. E a letra B é a pausa. Aí, você vai ler cada frase e você vai marcar um X. Se você acha que é a letra A e se você acha que é a letra B. Certo, galera? É esse o nosso recado de hoje, nossa aula de hoje. Se cuidem. Um abraço. E até a próxima, tá bom? Olá, quinto ano. Tudo bom com vocês? Bom, vamos lá. Mais uma aula de história. Hoje, 16 de 4 de 2020. Vamos aí a mais uma aula de história de Vangônia. Olha só. Sei que vocês gostam muito dessa aula, né? Bem legal. Bom, vamos continuar aí falando sobre a construção da estrada de ferro Madeira do Amorém. Como é que se deu a construção da estrada de ferro Madeira do Amorém? Falei para vocês na nossa última aula sobre o objetivo deles. Qual era o objetivo de se construir uma estrada de ferro? Basicamente, eles tinham um objetivo. Qual era o objetivo? Vocês lembram? Era conseguir um canal de escoamento da borragem. Que naquela época era o auge da economia, né? Conseguiam um canal de escoamento da borragem. Que ia desde a Amazônia até a Bolívia. Então, esse canal de escoamento aí, basicamente, era um dos objetivos que foi feito a construção da estrada de ferro Madeira do Amorém. E aí, falei para vocês que nessa aula agora, nós íamos ver que os acontecimentos que ocorreram, na verdade, durante a construção da estrada de ferro, que não foi, sabemos que não foi fácil para muitos trabalhadores. Primeiro, vamos lá. Falando dessas pessoas que trabalharam na construção da estrada de ferro, nós vamos ver o seguinte. Que muitas dessas pessoas, elas não eram daqui do nosso estado, elas vieram de outras regiões, ou até mesmo de outros países. Mas elas vieram assim, livre e espontânea vontade? Não, não vieram de livre e espontânea vontade. Elas vieram com a questão da propaganda que os governantes fizeram. Ah, você, vamos para Rondônia, vamos lá, que lá você vai ter emprego, você vai ter uma moradia digna, você vai ter uma boa qualidade de vida. Então, eles vieram com essa questão na cabeça, onde muitos trabalhadores, eles deixaram suas famílias e vieram com esse pensamento. Ah, eu vou para lá, eu vou conseguir o dinheiro e vou trazer a minha família. Outros já trouxeram a família junto, já vieram para a construção dessa estrada de ferro, trazendo consigo a sua família. Então, eles vieram basicamente assim, com esse pensamento, com a propaganda que os governantes fizeram em relação à estrada de ferro. Lá você vai ter uma boa qualidade de vida, você vai ter uma moradia, você vai ter alimentação. Foi isso que aconteceu? Não, não foi isso que aconteceu. A propaganda era basicamente tudo ao contrário. O que aconteceu com eles? Eles não tinham uma boa qualidade de vida, eles não tinham uma moradia digna, eles não recebiam um salário digno, muitos deles nem recebiam salário por isso. Olha só, então vamos lá, para quem está acompanhando com o livro aí, na página 12, né? Na página 12, vai falar em como é que era o dia a dia desses trabalhadores, como se deu o dia a dia desses trabalhadores. Primeiramente, a questão das moradias. Eles construíam moradias ao longo da ferrovia, basicamente de 5 metros da ferrovia. Essas moradias eram feitas de palhas, essas palhas eram fornecidas pela empresa, ou seja, não era uma palha, uma folha da nossa região, ou seja, não era fornecida, não era uma palha nativa da nossa região. Era uma palha trazida de outros locais. Então, basicamente, se acontecesse alguma coisa ali, já não tinha mais nenhum tipo de moradia. Quais eram os outros enfrentamentos que eles tinham em relação à construção, em relação a isso? Vamos lá, as doenças que eles enfrentavam ao longo do percurso, ao longo da construção, como malária, a questão da febre, também acontecia muito ao longo da construção, aí da estrada de febre. Ou também, a questão do enfrentamento com os indígenas, porque eles estavam invadindo o território indígena. Então, basicamente, aconteciam os conflitos e o chefe ali, que estava comandando aquela construção, ele não queria saber. Ele fazia com que o trabalhador enfrentasse esses indígenas. E, como os indígenas já eram conhecidos dessa região, eles, basicamente, ali já sabiam o que ia acontecer. Então, esses enfrentamentos levaram muitas mortes. Mas, aí tem a questão de mortes, tanto dos indígenas, como também dos trabalhadores. A questão da comida, da alimentação deles. Eles tinham uma alimentação, como foi falado, você vai receber uma alimentação digna, você vai ter uma moradia digna, você vai ter um emprego digno. Recebeu uma alimentação? Não. A questão da alimentação, também, não era digna. Ou seja, as refeições que eles faziam ali, eram refeições apenas para dois dias. Ou seja, eu vou só almoçar e o meu almoço é para hoje e para amanhã. Às vezes, eles nem se alimentavam, porque eles não tinham uma alimentação saudável, uma alimentação digna. Então, lá na página 11 e na página 12, ele vai descrever para vocês um pouquinho do dia a dia dos indígenas, perdão, dos trabalhadores da construção da estrada de férias. Ao longo, aí, das nossas aulas, a gente vai saber um pouquinho mais de o que aconteceu. Vamos falar sobre as greves, vamos falar quais os motivos que fizeram, os outros motivos, além da questão do escoamento da borracha, que fez com que a estrada de férias fosse construída. Vamos falar dessas pessoas aí que construíram a estrada de férias, como é que foi essa ideia. E aí, vocês vão fazer a leitura da página 11 e página 12, certo? Boa aula para vocês e até a próxima!